Música 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 Quem é que é o primeiro? Pode ser o mesmo? Então, Gugu, para a primeira pergunta, que eu acho que é importantíssima, nessa sua caminhada pelo mundo, como é que você está lidando com a sua família, deixar a família em casa, deixar a sua residência na Alemanha e São Paulo, para fazer esse trabalho que a gente sabe que é complicado, que é difícil, financeiramente também não é uma coisa de outro mundo. Qual é a dificuldade, qual a importância que você faz isso para você e para a capoeira? Bom, realmente a parte mais difícil, às vezes, é sair de casa, mas eu já tenho comigo que minha casa está aqui, na minha cabeça, e acho que o mais difícil, como se fala em familiares, o mais difícil é para quem espera, porque por um lado ou não, eu estou em movimento, e acabo tendo na minha cabeça onde eu estou, entre aspas, então me faz com que dou uma dispersada e tal, sempre volto com a cabeça para lá, mas eu acho que quem espera, para quem espera é mais difícil. Eu sou muito grato aos meus familiares e amigos também, que têm essa paciência e me motivam, me dão força para que eu continue nessa caminhada, nessa, posso falar, essa pequena missão e oportunidade que a capoeira tem me dado, então a parte mais difícil eu acho que são deles, não minha. Eu estou em movimento e estar em movimento é tudo o que eu sempre quis, então eu faço o que eu planejei, o que eu achei que poderia acontecer e está acontecendo, tem acontecido já há um tempo, é mais difícil para eles, talvez a gente podia marcar uma entrevista com eles, né? É sério, eu sou muito grato aos meus familiares e amigos, que me esperam sempre. A quem vai passar a porta? Passa a bola. Bom, uma fácil, um pouco óbvia, por que e como empezaste a ser capoeira, como empezou o seu caminho em capoeira, e por que crees que hoje estás, não aqui na Argentina, neste momento de sua vida? Legal. Eu tenho portuguel ou português? Portuguel. Eu tenho duas formas que digo que eu comecei em capoeira, a forma formal e a informal. Porque de forma informal, eu simplesmente estava lá, eu cresci, vivi no centro de São Paulo, e lá, a duas quadras, na minha casa, tinha a Praça da República, para baixo, na direção, como pode ser para o sul, e se me vou ao norte, um pouco mais, tenho a academia de mestre Suazuna, por exemplo, né? E também cerca, se empezasse o mestre Miguel Machado da classe. Então, eu estava lá, simplesmente, não sei quando, de forma informal, eu comecei a capoeira. Porque era um ninho, e aí, em Brasil, em São Paulo, se queda livre, então, eu estava com meus irmãos e outros de la calle, passeando, não importa com onde, e se pegava um bus, ia passear com o bus, e era assim, né? E, de forma formal, eu comecei a ter classe com seis anos, com o mestre Miguel Machado e o mestre Biné, né? Do grupo Cativeiro. Então, é assim, eu comecei de forma formal. Então, eu dei continuidade, e esses maestros, como se erraram esse projeto, era um projeto social, encerraram esse projeto e começaram a dar classe em outro lugar, um pouco mais lejos, mas o meu irmão não deixou o meu iaia, e, no mesmo tempo, quase o mestre Paulão começou a dar classes em outro projeto, com uma quadra, uma esquina para frente. E a minha sorte foi que o mestre Paulão era aluno do mestre Miguel Machado também, na mesma linha. Então, eu continuei com ele, estou até hoje, para o grupo Quilombola de Luz, e, é isso. Então, tudo se cruzava, porque eles, esses maestros, frequentavam a Praça da República também. Então, se eu informar, eu já estava com eles, não sabia quem era quem, porque se eu era um menino, não importa quem era, né? Estou aí, está bem? Ah, se eu beribar o maestro, vamos rogar, e é assim. Então, depois, eu comecei de forma formal, e descobri que eu sou o novo mesmo que estava aí, é, para mim, tudo bem? Não há diferença. E, assim, vem esse convívio informado com muitos maestros, como o mestre Ananias, Joel, Nathanael, muitos outros. E, é, quase a mesma coisa, tudo. Esse informal e formal sempre se cruzaram, sempre estavam muito cerca de um do outro. E, é isso. Muito simples, para mim. Para você. Se passou. Simplesmente se passou. Até a próxima, né? Até a próxima. Quando você sentiu, ou assim, pela primeira vez, que ia viver da capoeira? Viver. Se é que você sentiu? Viver ou ia viver? Viver. Ok. Com 16 anos, foi quando você me disse, vou fazer isso e pronto. E, simplesmente, comecei a dar classes na escola que eu estudava. E, tinha começado um projeto lá, na escola onde eu estudava. Com 16 anos, comecei esse projeto. Dizesse para 17. E, é isso. E, aqui estou. E, você imaginou uma vez que ia passear pelo mundo sem nada de capoeira, ou não? Então, nesse tempo, eu não imaginava muito, porque não tinha pessoas cerca que assinham isso. Só ela disse, não tinha, mas não sabia também, né? Então, eu sabia que o mestre Miguel Machado sempre viajava muito, porque havia uma época que o grupo Cateveira era muito grande. Tinha em todo o mundo, em muitos lugares. Eu sabia disso. Então, como não tinha essa informação como foi, muito rápido, não tinha essa noção, né? Não se pensava. A ideia era jogar capoeira e pronto. E, quando eu comecei a caminhar com meus pés, que se diz aí, 16 para 17, o foco era treinar para jogar domingo. Só isso. É sério. Eu treinava todos os dias, a semana toda, para jogar domingo na Rota da Praça. A meta era essa. Entende? E, quando eu comecei a jogar, pensei, né? Jovem, né? Já aguento tomar as patadas, coisas assim. Estou bebendo, bebendo. Aí vem um maestro, que era uma inspiração para mim. Dizem, ei, para. Tudo errado. Totalmente equivocado. Eu, ah? Que? Agora eu comecei a caminhar com meus pés, dando umas patadas, e... Ah, meu maestro. Eu não entendia. E, por isso. E aí, eu comecei a entender essa outra coisa, que a capoeira é muito marroque, salão na roda, um bairro. E aí, eu comecei a entender essa outra parte. mas antes não sabia. E esse maestro se chama Mestre Maurão, do Grupo Capoeira Mandinga. Esse me viu desde Tico, eu conhecia de Tico, eu era um maestro que, não sei, na roda era assim, tinha roda, você passava muitas situações, eu tinha sempre um momento para disfarçar, né? Com um Tico assim, aí eu era pequeno, pegava a mim, na volta do mundo, jogava um pouco, para disfarçar. Então, eu mirei a vida toda, fazendo essas coisas, e eu vou ser como eu, e como muitos. E quando eu comecei a tentar fazer essas coisas, eu disse, não é assim, tudo errado, cambia tudo. Eu, não é assim, não sabe a verdade. E continuei por um tempo, não assim, só peleando, treinando para pelear, e depois, despacio, comecei a entender. E aí, eu já estava viajando, viajando, viajando muito, ensinando talleres para todo o mundo, aí, comecei a entender. Acho que complementando a pergunta do Contra Mestre Léxico, como você vê esse fenômeno que está acontecendo agora nas mídias, que deu visibilidade para muitos capoeiristas hoje, e como você acha que ele influencia positiva ou negativamente com esses posts de vídeos que às vezes saem, você entende, né? Então, como que você está vendo esse fenômeno que está acontecendo agora? tecnologia, né? La nova generação é assim, é tudo muito rápido. Então, penso que isso é bom. As informações, sim, as informações chegando assim, com um clique. Exatamente, não importa o que passe, chegou. Então, se é bom, porque pensa em fazer coisas boas, porque se faz mal, sabe o que vai passar. E se vai multiplicar, não é mais cem vezes, milhões de vezes, porque a internet é assim, tic, 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 um clique, já está compartilhado, e se vai. Essa é a parte boa para isso, né? Então, muitos, agora, pensam dez vezes antes de fazer uma coisa malha, de onde seja. mas isso também dá muito poder para qualquer, e se tem poder, é perigoso, né? Perigoso para qualquer também. Isso que passa com a internet. Então, essa experiência sem platicar ojo a ojo é outra coisa. E por um vídeo, se pode manuseá-lo, fazer uma edição e assim se vai. E às vezes estamos aqui platicando, tem uma entrevista, aí o nome saca só uma partida envia na internet e te vai receber a informação só na parte dela. Não sabe que todo o contexto é uma merda. É isso que se passa. É isso. Vai sair na internet falando. Sim, pode ser. É a verdade. Se passa muito isso. É como tudo, é como fazer movimentos, por exemplo. É bom que te mira e já pode tentar fazer uma coisa. Mas eu estava sentado aqui, não sei com o que comentei, e os meninos já têm equilíbrio, coisa, mas tem uma coisa para ser na cadeira, coisa assim que te vai melhorar o movimento. E são coisas que não te vai ter ver na internet, não pode compreender. Entende? Então, essa coisa de substituição do maestro, o maestro-instructor, é um malo. Ou então, por exemplo, tem um lugar que é difícil de chegar. Eu estava agora em Senegal, por exemplo. Há duas semanas eu estava em Senegal. Lá não tem muita internet também. Tem internet, mas é louco. E tem muito espaço. Tem lugares em Asia também que não tem internet muito boa. E se não tem internet, você acha que vai ter maestros, bons maestros. lá? Vou enviar a ti para um lugar que, não sei, que um peso é como mil de lá. Para ser o que é lá. Entende? Ninguém quer, nenhuma pessoa quer que esteja lá. Então, a internet pode ajudar. Porque a eles, que tem isso, é isso. Lá já se passa o mesmo. E talvez, lá, lá, na parte pequenininha da Rússia, por exemplo. Como tem base aí? Então, se... Além de que dá frio para cá. É isso. Então, tem esses dois lados, né? Pode ser positivo por uma visão e negativo por outra. Pero para mim, nada substitui a presença, assim. Carnal, personal, de mirar os rurros, de entender de verdade o que passa. E às vezes, essa coisa, a internet é uma coisa muito macro, né? Uma coisa macro. Mas são pessoas, são individuales. Não posso dizer para a tua casa o mesmo sapato que eles e eles o de outro. E assim se vai. Então, tem movimentos que tu vai fazer assim, ela vai fazer assim, e eu vou fazer assim. E é assim. A capoeira é isso. É a flexibilidade nosso corporal pelo mental. E a internet não vai te dar isso. Isso só vai te dar um maestro que está aqui cerquita e vai dizer assim, pode ser assim. Ah, para ti é melhor assim. Para tu é melhor cru, para ele é assado. E assim se vai. Então, são coisas boas e malas da internet. E aí, não sei. Se não sabe usar a internet, a tecnologia, estás muerto. Porque o mais precioso que tem é o tempo. E o que saca de ti é o tempo. E para mim é isso que tem com a internet. Me gusta muito poder ser. É sorte tendo que nós viver isso, né? Pensa que você tinha um mestre bimba hora? Pensa que você é esse ponto que eu queria chegar porque antigamente você falou do mestre Miguel Machado. Então, peraí. Está ligeiro, hein? Não, é esse ponto que eu queria chegar porque você falou sobre o mestre Miguel Machado que ele viajou muito, mas ele não tinha esse fenômeno que estava acontecendo. Então, para muitos capoeiristas acho que mais antigos foi muito mais complicado viajar. não tinha tantas viagens e o esforço acho que era muito maior, né? Não. Exatamente. Então, eu sempre quando platico com o mestre antigo sempre estou muito grato porque ele tem feito muitas coisas sem internet, sem telefone. Mira, é louco isso. Sabe, agora já eu estou aqui já pelo fazendo a reclamação está muito frio. pensa que isso passava antes. Agora está frio porque eu sei pode mirar meu telefone está frio e antes não me passa bem na casa eu envio um WhatsApp para um e é rápido tudo é muito rápido. E antes para fazer um evento na Europa, por exemplo, os mestres faziam como um telegrama enviavam um telegrama para um estava cá outro aí para fazer uma reunião anual. é verdade, é verdade, é verdade. Então, sabe, o Roy faz uma publicação a lei de todos os amigos que tem 90, coisas assim. Sabe, então, o que esses maestros fizeram antes é louco e muito grandioso. É muito grandioso. Não tinha essa tecnologia, essa facilidade. eu viajo com um avião como viajava de bus no Brasil. Como vou pensar isso? É louco. E minha família pode dizer que tem uma pessoa que já viajou de avião. É louco. Sabe, então, são coisas de gerações que agora está muito lindo, tranquilo, fácil. Beleza? Liga aí, Bahia. Passa pela... Como chegaste a dança afro? Se foi com a mão ou com a capoeira ou foi depois? Sabe que a capoeira, a dança afro, tudo que... Muitas coisas que vem do Brasil são coisas indígenas e negras, né? E o que se passa a dança afro com a capoeira tem essa coisa da religião, candomblé, umbanda e outros no Brasil. O primeiro contacto vem disso. né? Pero eu comecei a ter clássicos assim, com um grupo que se chamava Homo Aie, pero antes era afroqueto, um ballet flucólico que tem em São Paulo. Que inclusive Rui... Rui é... Mércoles? Rui. Rui. Aie, tinha uma... reinauguração de um espetáculo que se chama Odara. Esse espetáculo se diz da tradição e costume de um povo pela visão dos Yorubás, da criação do mundo pelos Yorubás. E aí, com esse grupo, eu comecei a ter clases e técnicas para bailar. Mas antes, bailava. Por quê? Pode falar. Alto. Eu tenho duas perguntas. A primeira é... A primeira é... Como é o seu dia-a-dia? Né? Um dia com o Gungu. E uma dúvida que eu tenho. Como são os seus treinamentos? Você levanta e diz. Sei lá. Esse movimento não sai. Hoje eu vou treinar isso ou você começa a gingar e sai o que sai? Como é que é? É português, viu? Para aliviar, né? Para aliviar o que tem esse em português, né? Ok. A primeira é... Eu posso dizer que tem muitos Gungu aqui. Sim. sou filho, sou papa, sou irmão, sou amigo, sou louco, faço muitos erros, sou erróneo e vivo. Simplesmente vivo. Tengo platicado muito desapego por muitas coisas, né? porque a vida hoje é muito... Intento acompanhar isso que se passe. A seguir de treinamentos, eu tenho minha rotina, pero ela tem cambiado um pouco porque eu tenho um filho com 11 meses. Então, sei que eu faço sempre quando estou em Alemanha, né? Eu despierto e entreno. A primeira coisa que eu faço quando eu despierto é treinar. E quanto tempo eu treino? Até que meu filho se despierta. é sério. Como entre as três e as quatro da manhã. Mais ou menos. Três, quatro horas da manhã, né? Às vezes, sim. Eu miro como é a resposta do meu corpo. E que vou entregar, às vezes, simplesmente em peças ou fazer coisas aleatórias, ou então, se tenho um foco, hago com essa programação de foco que tenho. Tranquilo? É só que mais, é só que mais. É só que mais. É só que mais. Mais em espanhol, a pergunta. É só que mais. Como você pertenece a um grupo, mas tem seu estilo próprio de capoeira, também, né? E talvez dentro do grupo de quilombolas, muitos têm seu estilo próprio. Como conviven o estilo próprio do capoeira com o estilo do grupo? Eu venho de uma linha que não tem esse formato, um sapato para todos. Então, tem que adaptar a sua capoeira com seu corpo e sua percepção. Por isso, tenho minha forma de jogar. Capoeira. Se criou assim, de acordo com a necessidade, né? Então, eu estava lá e eu sempre fui o pequeno do grupo, então, eu tinha que me virar mais. Minha irmã e todos os outros são sempre grandes, então, se essa coisa com força não funcionava. Eu fazia força e eu fazia isso. Eu teria que pensar mais e, por supuesto, entrenar um pouco mais. E por isso, fui desenvolvendo essas coisas e fazer uma adaptação. Agora, eu posso fazer como um scanner. Eu mesmo a pessoa com o scanner e já tenho uma tendência e miro o que há e posso fazer uma adaptação rápida. e sempre tenho que cambiar porque, não sei, eu sei em muitos lugares diferentes. Então, eu tenho que entender não é todo jogo que funciona aqui, não é todo jogo que funciona ali. É assim, você vai. Então, essa é a forma que eu tenho hoje é por lá necessidade de adaptação, né? Mirar o que se passa com quem e joga. Beleza? Fica aí. Mais alguém? Mais alguém? quebrou-se. Que crees que hubiera sido de tu vida se não se não hubieras começado alguma vez Capoeira? Eu digo que eu quebrou as estatísticas que tinha no meu bairro e na comunidade ou quase na cidade ou em todo o Brasil. Eu quebrou isso. Então, a tendência infelizmente é negativa que de minha infância eu tenho contato com os que mantinham a Capoeira que de minha infância são como seis ou sete e os outros que não tinham Capoeira morreu, estão presos, se meteram na criminalidade. Isso se passou com isso. então talvez eu estaria em lo mesmo. Pela suerte que tenho é que empecei tictito, então nunca teria problema com alcoóol, cigarros, essas coisas, nunca me gostou, nunca teria. Então, sim. É, em sério, isso se passou comigo. Você é um artista reconhecido no mundo todinho, tanto como a Capoeira como a parte de acrobacia, já vi alguns shows seus voltados para isso. você já sendo renomado, você ainda sofre algum certo tipo de preconceito por ser negro na Europa, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Na Europa e no Brasil, não é geral? Isso é bem interessante, porque como qualquer área, você é reconhecido dentro da sua área, né? Então, eu como capoeirista, portuguelo, eu como capoeirista, sou reconhecido na capoeira, na área artística de dança e outras coisas assim. Mas se você está fora, eu sou como um cidadão, normal, uma pessoa normal. Então, isso é minha careta a ter essas coisas, sim. Tenho preconceito. Vivo, estou muito tempo em Alemanha, mais tempo lá, e uma coisa muito clássica é que eu falo alemão e começo a praticar em alemão com uma pessoa. Eu não te gosto, né? E começo a praticar inglês, comigo. E eu rebato, não? Pode praticar alemão comigo, não há problema, compreendo tudo. E eu, assim, e eu, e regressa a falar inglês. Isso é, se passa quase, quase sempre. Ou então, se vem para praticar comigo um pouco de agressividade, porque, que passa em todo o mundo? Agora eu tenho essa coisa de os refugiados, né? E são do continente africano, então, a maioria é negros. Então, ele me mira, esse negrão é refugiado. Já vem um pouco de agressividade, eu, 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 alemão, não é bobo, isso, entende? Então, se passa muito isso. Mas aí, tenho que ser capurista, né? E tenho, tenho mais sensibilidade, também. Eu miro, eu sei que passa, então, estou um pouco listo para essas coisas. Isso se passa muito. Em imigração também, estou na imigração, eu, eu, Eu me vejo, aí saco meu documento de Alemanha, mas isso não é suficiente. Aí eu começo a platicar e me pergunta que língua eu digo alemão e eu digo, oh. Então, é assim, se passa. Então, é muito louco isso. Em todo o mundo. Isso se passa em todo o mundo. Donde importa, onde eu vou, é assim. E eu sei também utilizar isso para mim favor, né? Acá, na imigração, eu liguei, tinha uma senhora um pouco séria, coisa assim. E eu já, tranquilo, né? Já, tranquilo. Aí eu sempre, esse é um truque meu. Tenho meu passaporte e o documento alemão, né? Abarro. Aí eu dou o passaporte e falo, oh, um momentito. Vou abaixo e saco o documento alemão. É sempre o mesmo. E eu sempre me pergunto, o que é isso? Ah, eu vivo em Alemanha e coisa assim. E a relâcha, se eu vivo em Alemanha, é de cá. É de sério, né? É de graça, mas é assim. Ah, já vive em Alemanha, não vai ter mais que dar a cara. Eu não quero dar a cara. Ok, vai, vai, vai. É assim, eu utilizo isso em todo o mundo. É louco, mas é assim. Então eu sei, se passa muito, se cuide preconceito. Quando conheceu a mestre Ananias e como foi a convivencia com ele? Um pouco. Não sei, quando conheci ele. Foi na prática. Era Tiquito, então eu estava lá. Um velhito, um maestro que estava lá e ponto. Eu estava lá e vivi. Não sei, não posso dizer quando. Porque eu convivi com ele, eu ia na casa dele, com a senhora dele, coisa assim. Estava lá e pronto. Se é pequeno, não pensa nisso, né? Eu convivi, pronto, aprendi, estava lá. Não sei, quando. Para mim, é com um familiar, né? Com muitos outros maestros. Estava sempre com eles. Os via, e era isso. Então você não pode ser na medida. É a mesma coisa de perguntar para ele amanhã como era conviver com o léxico. Não sei, quando, empecé. Estava lá e pronto. Foi um pouco assim, natural. Pra ele, por favor. Bom, duas perguntas. Uma pergunta. A que lhe tens medo? Que admirás? E qual te gostaria que... Se está chamando. Era uma larga. Que admirás? E qual te gostaria que seja teu legado para as futuras generações de capoeiristas? Você... Que legado que é deixar para as futuras. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho medo de tudo. Essa é a verdade. Por isso me preparo. É sincero. Tenho medo de muitas coisas. Isso faz medo de tudo, praticamente. Mas isso me faz muito forte também, penso, né? Porque não quero me subir na patada entre na esquiva. Não quero ligar a um lugar e as pessoas não se mirar a coisa, vou entender o que se passa com a política, com as pessoas, o bairro e coisas assim. Então, se... Às vezes não é medo, né? Porque medo é um pouco mais abaixo. Então, para subir um pouco, tenho mais receio de tudo, como qualquer ser humano. Se não conhece uma coisa, tem que mirar um pouco assim, né? E eu sei o mesmo. A outra? Ah, as pessoas. Me gostam muito. As pessoas, eu admiro muito. As pessoas, em geral, me gostam. Me gostam muito. E mirar a evolução, coisas assim, mira. Para mim, isso é o melhor que tem na vida é poder ter pessoas cerca de ti. Para mim, isso é o melhor que mais admiro. É isso. O legado que você quer dizer. Ah, não, isso é bom. Bom, eu estou trabalhando. Eu creio que já... Não me considero grande, sabe? Não penso que sou grande. Por isso, estou fazendo minha parte, só isso. E fazer minha parte, para mim, é trabalhar correto, como deciam os maestros que eu convivi e escutei. Se vai ser um legado ou não, eu não sei. Porque agora, com a geração da internet, que faz uma coisa ruim, e vende outra, faz 10 milhões mais. Então, não sei o que vai ser um legado mais para frente ou não. mas eu estou vivendo. Estou tentando fazer coisas boas, até porque admiro muito essa convivência e penso muito em meus irmãos. Não quero que amanhã meus irmãos olhe o meu pai, sabe? Então, já faço um pouco de coisas que... Não sei, no Brasil, se capoeira não é ser grande coisa para a população, por exemplo. Mas com capoeira, dou uma vida para meus irmãos, por exemplo. Então, já é uma coisa que... Para os brasileiros, e cerca do mundo, viver de esporte ou arte é muito difícil. Todo mundo. E, pero... Estou tentando, mas eu já me considero um pouco. Até agora, estás bueno. É isso. Não conozco nenhum dos dois. O problema é esse. Não conozco eles. Tem algum jogo na Praça da República que foi emocionante para você? Você lembra? E quais foram os motivos? Por favor. Eu considero todos os jogos bonitos. Eu tento fazer isso. todos os jogos. Me gostam todos, 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 todos. E jogar com meus maestros que me pegaram na mão, para mim, é sempre emocionante. Eu tenho um momento que se foi na Rota da República, eu já treinava com o mestre Paulão, meu maestro, e treinava na roda de mestre Miguel Machado, na República. E eu me fui a jogar com ele, que foi o meu primeiro maestro, e maestro de mim, maestro também. E esse não me ouviu nunca. Eu tenho um momento em que estavam jogando, ele tinha uma, como se diz, pochete? Na rinhoneira. Como? Rinhoneira. Uma rinhoneira. E ele sacou ela, assim, jogando, e viu em minha cara. e eu estava com o balanço, e vi essa coisa em minha cara, como um goleiro, como um arqueiro de futebol. Eu vi assim, e depois veio na merda de compasso. rinhoneira. 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 passou muito bem, tá tranquilo. Esse é um... eu vi essa coisa em minha cara. Eu vi essa coisa em minha cara, eu vi essa coisa em minha cara. Moicano, por favor, s'il vous plaît. Meu Deus do céu. Você esquivou, titio? Esquivou, né? Graças. Aqui, cavalo. Diga aí. Diga aí ou não? Ali, é tua irmã, Elasco? Acá? É tua irmã? Não entrena com o teu grupo? Não é tua irmã? Eu tenho essa força também de caviados. Quem vai? O baiano. Por que Gugu? Porque no Brasil, tem muitos lugares. Você tem meu sobrenome, segundo nome é Augusto. Então, você acha, é Guga, Guto, Gugu, Gugu. É de la família. E pensando na família, ou na calle, e assim, se passa. Muito simples. Essa foi simples. Como o mestre Bimba, né? Porque Bimba estava aí, e a parteira, você tem uma Bimba aí. É de la família, né? Obrigado.